A gente conversa aqui com Antônio Célio Rios, de Andrade. O senhor, professor, foi secretário do Dr. Jair Siqueira nos três mandatos dele como prefeito? Nos três mandatos. É uma pena o Pouso Alegre hoje estar perdendo. Um grande Pouso Alegrença, embora não seja nascido em Pouso Alegre, mas o que esse homem fez para o Pouso Alegre é muito difícil para outras pessoas serem de Pouso Alegre. E trabalhar com ele durante os três mandatos foi, sem dúvida, um aprendizado muito grande, principalmente de competência pela administração dele, pela seriedade, pela honestidade dele. E, durante esse período, eu consegui desenvolver vários setores da administração. Então, eu sinto hoje que estou perdendo, não um amigo, mas estou perdendo um grande homem que ensinou a viver, a corresponder e amar mais ainda essa cidade de Pouso Alegre. A gente conversa aqui com o presidente da Câmara Municipal, vereador Leandro Moraes. Jair Siqueira foi um grande político, um Pouso Alegrense de coração apaixonado pela cidade, pelo seu povo, um político acima da média. Jair Siqueira é sinônimo de trabalho, é sinônimo de amor ao próximo, é sinônimo de desenvolvimento. E eu tive a alegria e a honra de conhecê-lo. Desde que me conheço por gente, sempre acompanhei o seu trabalho. Em todas as suas campanhas, eu sempre estive torcendo, acompanhando e contribuindo de alguma forma. Porque eu acreditava no político, Jair Siqueira, acreditava no administrador e com certeza ele deixará um enorme vazio em nossos corações, um enorme vazio na nossa querida Pouso Alegre. E a obra que ele fez, que pode ser lembrada? Olha, diversas. Ele construiu a grande maioria dos Cienes, Avenida Vicente Simões, o alargamento da Praça Eduardo Amaral, o alargamento atrás da Praça Senador José Pinto, pavimentou diversos bairros, fez programas habitacionais municipais com doações de terreno. Enfim, Jair Siqueira fez diversas obras no nosso município. Em relação à saúde, ele deixou a nossa policlínica lá do bairro São Geraldo, que nesse ano teve mais de 90 mil procedimentos. Ou seja, em cada cantinho da cidade de Pouso Alegre, existe uma marca deixada por Jair Siqueira. Como eu disse, Jair Siqueira foi um político acima da média. Trabalhou muito por Pouso Alegre e hoje a gente rende as nossas homenagens, a sua memória e a pessoa que ele foi para a nossa querida cidade. Falou o nome da senhora completo, fazendo favor? Juleica de Fátima Fernandes. Tá. Profissão da senhora? Doméstica. Doméstica, tá. Deixa eu mostrar a camiseta da senhora. A senhora mora onde aqui em Pouso Alegre? De Arginha São João. Jardim São João. E a senhora tá aqui com a camiseta do doutor Jair, quando ele foi candidato a prefeito. Por que a senhora gosta tanto dele? Ah, porque ele era uma pessoa simples. Atendia todo mundo. Se eu tenho minha casa, agradeço a Deus e se pôs ele no caminho. Gosto mais dele. Ele era uma pessoa. Ele atendia todo mundo. Quando a senhora precisou de conversar com ele, falar com ele, conseguiu? O doutor Jair? Nossa, todas as pessoas conversavam com ele terça-feira. A gente tinha menos cumprido e eles já atendendo a cada um.